Brilha, brilha, estrelinha Vai brilhando sem parar Brilha, brilha, lá no céu Nessa noite sem luar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Vai brilhando sem parar Brilha, brilha, lá no céu Nessa noite sem luar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando a noitinha cai O sol embora se vai Então você aparece Pra brilhar em seu lugar Brilha, brilha, estrelinha Vai brilhando sem parar Vai brilhando sem parar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha